A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul quer que os prédios públicos sejam fechados no dia do julgamento de Lula, na quinta-feira que vem. Em ato político no Rio, o petista criticou o presidente do tribunal que vai julgá-lo. O secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, pediu o fechamento de todos os prédios públicos que ficam dentro do Parque da Harmonia, no entorno da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. No local, funcionam INCRA, Receita Federal, IBGE e CERPRO, órgão de processamento de dados do governo federal. A previsão é que ocorra manifestações a favor e contra Lula na cidade. Na quarta-feira que vem, a oitava turma da corte vai analisar um recurso do ex-presidente Lula, no caso que envolve o triplex em Guarujá. Nesta ação penal, o juiz Sérgio Moro condenou o petista a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A preocupação das autoridades é que tenha confusão entre os manifestantes. E ontem, durante ato a favor da candidatura dele no Rio, Lula criticou o presidente do TRF da 4ª Região, Thompson Flores. O desembargador não vai participar do julgamento do petista. No discurso, Lula disse que ele era bisneto do coronel que ordenou a invasão de Canudos na Bahia em 1896 e que resultou na morte do líder local, Antônio Conselheiro. As declarações contra Flores foram dadas após o petista dizer que não criticaria os juízes que vão julgá-lo, justamente porque não os conhecia. Eu acho estranho o presidente do tribunal não ter lido a sentença e ter falado que ela era irretocável. Mas como diretora dinâmica, pode ser também. Se você for ver um pouquinho a história, esse cidadão é bisneto do general Tom Flores, que invadiu Canudos e matou o dono conselheiro. Lula também criticou reunião realizada na segunda-feira pelo presidente do tribunal com a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, para pedir para discutir as ameaças recebidas pelos desembargadores que julgarão seu caso. A Polícia Federal vai investigar. Agora, o que me chamou a atenção é que esse cidadão vai à Brasília pedir proteção na Suprema Corte, sem explicar quem ele está ameaçando. Lula voltou a se declarar inocente. A Polícia Federal mentiu no inquérito. O Ministério Público mentiu na acusação e o Moro mentiu na sentença. Do lado de fora do Teatro Leblon, onde foi realizado o ato a favor da candidatura à presidência de Lula, houve manifestação pró e contra o petista.